Ao sorteio do Natal Premiado Costa Doce 2016, realizado pelo Cinti Lojas Costa Doce, a SIC, a Cita, a CI, a CI de São Lourenço do Sul e também a CIRA. Convidamos para subir ao palco as seguintes autoridades. Luiz Antônio Batistella, vice-presidente do Sistema Fê Comércio RS. Luciano Stasiak Barbosa, presidente do Cinti Lojas Costa Doce. Selomar Bledon, presidente da ACI de São Lourenço do Sul. Mauro Dietrich, presidente da ACI de Itapes. E Ivan Francisco Spiri, representando a ACI de Cristal. O Natal Premiado Costa Doce é uma promoção coordenada pelo Cinti Lojas Costa Doce, apoiada pela Associação Comercial Industrial de Camacuã, Associação Comercial de São Lourenço do Sul, Associação Comercial de Itapes. O objetivo é incentivar os consumidores a comprarem no comércio da Costa Doce, gerando empregos e impostos que beneficiarão as nossas comunidades. Neste ano, contamos com a participação de 164 empresas da região Costa Doce de Camacuã, Cristal, Tapes e São Lourenço do Sul, e mais de 300 mil cupons distribuídos. Mas antes do sorteio, nós vamos então a alguns topos importantes. Prestem atenção. Os cupons sorteados não voltarão para a urna centralizadora. Os prêmios estarão disponíveis para a retirada a partir de amanhã no Cinti Lojas Costa Doce, mediante a apresentação de documento de identificação. A ordem de sorteio será a seguinte. Para os cupons que estiverem de acordo com o regulamento e devidamente preenchidos. Iniciaremos sorteando os cinco vale-compras no valor de mil reais cada para a cidade de São Lourenço do Sul. E esta urna está aqui ao meu lado. Na sequência, serão sorteados os cinco vale-compras no valor de mil reais para a cidade de Tapes. E dando continuidade, sortearemos os cinco vale-compras para a cidade de Camacuã e também Cristal. Dando seguimento aos sorteios, cupons serão todos incluídos em um local apenas para realizar o sorteio de um vale-compra no valor de cinco mil reais. E na sequência, o prêmio principal, que é o carro zero quilômetros, que está em frente ao teatro do César. Relembrando, o vendedor do cupom sorteado, o carro zero quilômetro, será contemplado com 500 reais. O vendedor do cupom sorteado do vale-compras de cinco mil reais será premiado com 300 reais. E os outros, cupons sorteados, o vendedor ganhará 200 reais cada. Entendido? Então vamos ao grande momento, então, dessa noite. Claro, a grande atração é o tol, mas temos também o nosso sorteio. Então vamos iniciando o nosso sorteio. Eu convido, então, preciso para realizar esse sorteio aqui no César do César, precisamos, então, de cinco crianças para colaborar, então, com o nosso sorteio. Cinco crianças para subir ao faldo. Temos uma aqui, duas, pode subir. Concentra aqui. Aqui, já temos as cinco crianças, então, para realizar o sorteio. E o sorteio do carro zero quilômetro vai ser realizado pelo pessoal aí do tol. Tá certo? Vamos iniciando aqui com o sorteio, para o pessoal lá de São Lourenço do Sul. Lembrando que esse sorteio está sendo transmitido aí pela TV Costa Doce. Está sendo transmitido também pelo portal Clique Amarro. Temos as emissoras de rádio também, a rádio acústica está presente. Temos o blog do Joares e a imprensa local está presente, também regional. Então, são cinco cupons. Cada criança vai retirar um cupom aqui da urna de São Lourenço do Sul. Vamos ao primeiro cupom, então. Saiu o primeiro cupom. O presidente da ACI de São Lourenço está conferindo o cupom. Por favor, então, o presidente. O primeiro aqui é contemplado, então, com chefe de mil reais. Everson... Bem, parece que o seu nome está complicado, bem claro. Everson Rodrigues, né? Everson Rodrigues, tá? Ele é da própria Exabel 906. E o grupo Badearo, que foi, né, que vendeu esse cupom. Muito bem. Vamos ao segundo cupom, então. Segundo cupom. O primeiro já foi sorteado aí para a cidade de São Lourenço do Sul. O cupom permanece aqui com o presidente. Vamos, então, ao sorteio do segundo cupom. Próxima criança aqui. Vamos lá. Um cupom apenas. O segundo cupom foi a Tamara Péder. Mas, é residente na rua Prudente de Moraes. E a loja que vendeu o cupom é a nossa associada da FAI. Bolmei Clasem. Lojas Clasem em São Lourenço. Muito bem. Vamos ao terceiro cupom para a cidade de São Lourenço do Sul. Terceiro cupom agora. Pode pegar. O terceiro cupom é a Daniela K. Mendes. Ela reside lá no Emelço da rua Teogoro Corépti. E quem vendeu é a Lojas Adélia Calçados, também, do comércio de São Lourenço do Sul. Muito bem. Terceiro cupom, vamos agora ao quarto cupom na cidade de São Lourenço do Sul. Mais uma criança retira o cupom, pode retirar o cupom. O quarto contemplado, então, é a senhora Dulce Maria de Almeida. Presidente lá na Marechal Teogoro, 729. Também a loja Adélia Calçados. E agora vamos para o quinto e último cupom para a cidade de São Lourenço do Sul. O último sorteado é a Maria Luz da Moreira. Também mora na Almirante Barroso, 334,89. Também na loja Adélia Calçados. Obrigado, então, a todos os nossos cinco cupons contemplados nesse São Lourenço do Sul. Muito obrigado, presidente da Associação Comercial de São Lourenço do Sul. Vamos para o próximo sorteio. O próximo sorteio, agora, a urna para a cidade de Tapetes. A urna aqui está ao lado. Vamos iniciar. Precisamos, então, das cinco crianças novamente para realizar esse sorteio. Presidente Mauro Dietrich, da Associação Comercial de Tapetes, presente para conferir também os cupons. Vamos, então, ao primeiro cupom para a cidade de Tapetes. Saiu o primeiro cupom, então, da cidade de Tapetes. Bom, a primeira aterrizada da cidade de Tapetes, agraciada com um prêmio de mil reais, é a Gratolina Quadros. Ela mora na rua Flores da Cunha, 615. E o cupom foi cedido pela empresa Supermercado Dietrich. Saiu, então, o primeiro cupom. Vamos ao segundo cupom, então, na urna de Tapetes. A segunda sortuda, Maria Claudete Seri, rua Mauá 940. O cupom, a compra adquirida na empresa SK Electro. Está, então, o segundo cupom sorteado. A promoção Natal premiado Costa Doce. Vamos ao terceiro cupom, na urna de Tapetes. Terceiro cupom já sorteado. O presidente agora vai conferir. Terceiro cupom, na urna de Tapetes. E o cupom foi cedido pela Mistura Chique. Está aqui então o terceiro, né? Vamos ao quarto cupom. Quarto prêmio de R$ 1.000,00 sorteado na UTA de TAPES. Vamos conferir aqui o cupom sorteado. O presidente Mauro Dietrich confere também. Juliane Silva D. Souza. Rua Montevideo 670, cupom cedido pela empresa SK Eletro. Vamos então ao último cupom de R$ 1.000,00 na urna do município de TAPES. Último cupom sorteado. A Natana do Cid Loja está conferindo. Agora o presidente da Associação Comercial de TAPES, Mauro Dietrich, também. Vamos ao resultado. Quinta vencedora, Sandra Iara dos Santos Olsen. Da rua Narciso Barbosa, 245 cupom cedido pela empresa Weinheimer e Silva Limitada. Muito bem. Cinco cupom sorteados. Inclusive esse de Sentinela do Sul. Dando continuidade, vamos sortear então os cinco vale-compras de R$ 1.000,00 para as cidades de Camaguã e também Cristal. Vamos ao primeiro cupom, então. Vamos ao primeiro cupom. Primeiro cupom sorteado. Vamos, a Natana está conferindo. Agora o presidente do Cid Loja As Costa Doce. Lucero Barbosa também conferindo. Vamos ao resultado. Primeiro sorteado. Vamos ao segundo cupom de R$ 1.000,00 para as cidades de Camaguã e Cristal. Nesta urna maior, eu conforto os cupons de Camaguã e Cristal. Vamos ao segundo cupom. Segundo cupom sorteado. Nathana está conferindo. Presidente, confere também. A segunda vencedora é passa, pego. O primeiro cupom, o senhor Rodedes, moradora na rua Santa Teresa. Tem celular ao redor. Final 6507. Foi vendido pela heliária BATS, HE Transports. Vamos então ao terceiro cupom, terceiro cupom na urna de Camacuã e também Tristal, realizado o sorteio, terceiro cupom, prêmio de mil reais, conferência está tudo ok com o cupom, vamos ao resultado, vereadora Elie Xavier dos Santos, morador na rua Breno Biel, 165, vereador foi a empresa Mint Cassi Pesta, quarto cupom agora, vamos ao quarto cupom da noite, prêmio de mil reais na urna de Camacuã e também de Tristal, saiu então o quarto cupom, a televisão conferindo, o presidente do sítio de lojas também confere, acabou não marcando, não está correto então o preenchimento do cupom, então não é válido, não respondeu a pergunta que foi questionada no cupom, então vamos novamente ao sorteio, cupom, quarto cupom, prêmio de mil reais, saiu então agora o quarto cupom, vamos analisar os dados, ganhadora Maria Natemi Silva, curadora na rua Edson Nunes, campus nº 45 de Camacuã, loja comercial astral, está devidamente preenchido, correto, quatro cupom sorteado, vamos ao quinto e último de mil reais, a urna de Camacuã e também São Lourenço, vamos ao sorteio, saiu então o quinto e último cupom, bom, vamos conferir, venho dois, venho dois, quer dizer novamente o sorteio, agora sim, apenas um cupom sorteado, quinto e último de mil reais na urna de Camacuã, também de cristão, presidente Luciano, confere, Cláudio Andrade, que é que é essa Andrade, o Hernan acendido em casa em dias 960, comprou mais pesado na crédito de produção. Muito bem, está aí então o quinto e último cupom, agora vamos misturar todos os cupons para o grande sorteio então do Vale Compras de R$ 5.000. Vamos reunir então os cupons, com o cupom aqui no chão. Todas as cidades participantes então têm este sorteio de R$ 5.000, o Vale Compras no valor de R$ 5.000 e daqui a pouco estaremos realizando então o sorteio do carro zero quilômetro. Para conferir. Lembrando que este cupom de R$ 5.000 o prêmio é valido então para toda a região participante, é toda a região que participou do Natal premiado Costa Doce. E aí o pessoal do qual vai fazer o sorteio agora. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Vamos então ao sorteio, Luiz Antônio Batistela, vice-presidente do sistema Fê Comércio realizou o sorteio, saiu então o rubom. Prêmio de R$ 5.000 o Vale Compras. Vamos então ao resultado. Por favor, vice-presidente do sistema Fê Comércio vai conferir também. Vamos ao resultado. Lélia Duarte. Endereço Adilis Peixoto 751 TAPES. Celular 99836457. Comperem. TAPES. Supermercado de Linha Cristina. E aí, então, agora vamos então ao grande momento deste sorteio. É o carro zero quilômetro. Está lá na frente, vamos realizar então o sorteio. Já saiu aqui. Já saiu. Grupo Pum já sorteou. Vamos então ao cupom. O grande ganhador já é de São Louresco do Sul. Ganhador de São Louresco do Sul. O presidente vai me oferecer se está tudo ok com o sorteado. O presidente da associação comercial de São Louresco comemora já pela conquista. Vamos então ao resultado. Por favor, presidente. Olha, muita emoção nós levarmos este carro para São Louresco, gente. O ganhador, vamos dizer agora já ou daqui a pouquinho? Vamos lá. O pessoal do São Louresco está aqui acompanhando através da nossa comunicação. Foi Vitor M. Rovere. Ele reside no endereço Santo Antônio, número 43. O telefone é 991562728. Beleza? E quem vendeu foi a loja Foto Arte Bazar. Uma das lojas muito tradicionais de São Louresco do Sul. E a vendedora foi a vendedora Lissandra. Lissandra. O carro vai para São Louresco, meu amigo da vida, vizinho. Gente, muito obrigado, viu? A salva de palmas, então, ao grande ganhador do carro zero quilômetro, Vitor M. Rovere. Na rua Santo Antônio, número 43, cidade de São Louresco do Sul. E comprou, então, na Foto Arte Bazar, lá em São Louresco do Sul. Respondeu a pergunta qual a região que tem o melhor Natal premiado Costa Doce. Respondeu correto, Costa Doce. Certo? Muito obrigado a todos. Em instantes, então, o grande espetáculo do Grupo Toa.